Olá, amigos do canal Paz do Espírito, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer hoje uma oração para alcançar um milagre. Façamos agora uma oração forte para o milagre que está chegando. Jesus, tenha o tempo certo para todas as coisas. Segure firme na Tua mão e sinta a fortaleza dentro de você. A caminhada da vida às vezes é tortuosa e a crença é no milagre que só Ele pode operar na sua vida. Com o poder desta oração forte pedindo o milagre, sinta sua fé como uma muralha que não poderá derrubar a esperança e a confiança na trindade divina. Através desta oração forte, eleve seus pensamentos e peça, como todo o fervor da fé, o milagre que tanto espera. Jesus, o Salvador dos homens, é o caminho, a verdade e a vida. Façamos agora a oração. Jesus, operador de milagres, Tu que já fizestes cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, e que já ressuscitou mortos, ressuscita minha fé, ressuscita minha esperança, alimenta minha fé, permita que o Espírito Santo tome conta de mim, para que eu não me enfraqueça. Diante dos problemas da vida, querido Jesus, Sua graça é a minha fortaleza, exaltado seja sempre Teu nome, e Teu amor anunciado por todos os lugares. Glorificada e bendita seja a Tua presença, no meio de nós. Obrigado por me escutar. Senhor, através desta oração, entrego a Ti todos os meus problemas, e confiarei, porque sei que estás agindo por mim e transformando a minha vida. Amém. Reflita comigo esta oração. Creia no seu Deus, e Ele te concederá o milagre esperado. Já aproveitando, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, Fiquem todos com Deus, e até a próxima.